Está esquentando, está chegando a hora decisiva da indicação do presidente Lula, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas com a opinião, Marcelo, quem está despontando como favorito? É mesmo o Cristiano Zanin? Quer dizer, caminha para ele, qual é a sua leitura? Diga lá, Marcelo. Eu defendo o Cristiano Zanin, acho que ele é o cara muito preparado para isso, acho que ele vai representar uma parte importante do direito lá dentro. Agora, acho que o Lula vai ser bombardeado ao escolhê-lo, porque vão dizer que está favorecendo o ex-advogado dele. Mas é isso mesmo. Eu acho que é esse o nome. Ele não pode ter medo de nomear o Zanin, não. Ele não pode nomear o Zanin. Ele só me deu as ligações dele com o Zanin, pelo amor de Deus. Isso é uma recompensa. Não, eu acho que ele não vai fazer isso. Eu não acredito que ele faça isso. O Zanin é uma pessoa que tem a sua história, um cara qualificadíssimo, defendeu brilhantemente o Lula. Não há... Não estou discutindo isso, a qualificação. Mas as ligações são evidentes. Ele não pode nomear o Aníbal, não pode nomear o seu advogado. É claro que isso aí vai... Não vai acontecer. Aonde está essa proibição, Alex? Aonde está a proibição? Não, não é a proibição, Marcelo. É um impedimento. O presidente da República não pode nomear o seu advogado para ser o ministro do STF. Só isso. Só queria fazer uma ponderação. Moralmente, não pode. Apesar da qualificação dele. Mas as ligações são evidentes. Não, não, mas... Não acho que o Lula vai fazer isso. Advogado é independente, tá? Advogado não é exatamente amigo. Advogado é advogado, cliente é cliente. Só para fazer essa colocação. Mas, enfim, entendi o seu ponto aí. Eu acho que ele tem que indicar o advogado que ele considera o mais preparado para a função. Se ele considera o Zanin, ele tem todo o direito de indicar o Zanin, que demonstrou uma competência clara, uma clareza jurídica que poucos enxergavam. No próprio caso do Lula, eu não sei se vocês, assim, quem cobriu o julgamento, via como tinha gente dizendo que o Zanin estava tudo errado, que ele não sabia o que estava acontecendo. E, no entanto, aconteceu, ele foi vitorioso na causa mais importante do Brasil, assim, em décadas. Portanto, ele tem currículo. Amigo, ele precisa ser amigo, que ele tem feito só bobagem. Amigo, ele não está sendo indicado porque ele foi advogado ou não. Porque pelo currículo, onde tem um caso, que é o caso mais importante em décadas no Brasil. Caso de impeachment emblemático e tudo mais. O que é isso? Existem, sim, outros nomes. Se esse é o nome que o Lula considera que é o nome para o lugar do Lewandowski, certamente ele tem o direito de indicar e que indique. Agora, o Lula terá outras, teremos outras vagas e ele poderá indicar outros nomes, certamente. Agora, se ele acha que é, gente, não cabe, sabe, não existe isso. Se a gente for pegar o currículo passado do ministro do Supremo, quantos eram, sabe, isso nunca foi colocado. O Gilmar Mendes não podia estar para falar daquele que hoje é um dos melhores, mais competentes e grandes quadros do STF. É o seguinte, o Zanin, eu não conheço os clientes deles, mas certamente ele foi cliente de, ele foi advogado de banco, provavelmente, ele está trabalhando muito nessa área de direito empresarial. O Barroso, Luiz Roberto Barroso, foi advogado da Globo. Isso não foi apontado como um impedimento. Então, o que eu quero dizer é que currículo é fundamental, a pessoa tem que ser um jurista, tem que ter uma reparação elevada, porém, você deixar de nomear alguém porque esta pessoa foi cliente, o Toffoli foi advogado do Lula, por exemplo, porque foi advogado, o Gilmar Mendes atuou muito no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, eu não vejo nenhum impedimento. O impedimento, na minha opinião, é o Lula nomear alguém que seja contrário ao programa de governo que foi aprovado nas urnas e o compromisso com a Constituição. É natural que na Suprema Corte, mesmo nos Estados Unidos, quando nomeia é um governo democrata, já se sabe que vai ser alguém comprometido com os ideais democráticos, já sabe, com princípios dos democratas. Quando o governo é republicano, já se sabe que serão ministros, os nomeados serão comprometidos com a pauta do Partido Republicano. Não é ser militante partidário, aí está fora, não é isso, mas é ser comprometido com uma visão de mundo, com um programa aprovado pelas urnas, pelo povo. E o povo dá esse poder ao Lula de nomear alguém que seja comprometido com esse programa. E ele tem que atender também ao princípio da lealdade, não a ele, mas que não seja alguém que queira sabotar o governo, que não tenha força para defender o Estado. O governo faz parte dele. O Estado numa época de ataque, como ocorreu, por exemplo, em 2014, 2015, 2016.